Fala galera, tudo na boca aqui, fala EarthGamer Fala, quando eu tô falando do Léo, mano É difícil segurar a intro de lá, mas beleza Fala galera, beleza, bom, EarthGamer, vocês vêm usar mais vídeos E vamos galera, estando aqui com mais um vídeo Só que dessa vez galera, um vídeo de como baixar mods E vamos estar aqui explicando para tu Primeiramente, se você quer baixar mods para o... O 0.14.0, você vai estar com a versão mais atualizada do seu Block Launcher Caso você tenha, né? Tá, primeiramente você vai pegar o link que tá aí na descrição Que a gente já tá enviando um vídeo Esse aqui vai sair depois de que... Porque a gente tá enviando um vídeo aí galera de... Do mods da Enderpeel aí vai estar na descrição Mods da Enderpeel Aí na descrição vai ter este linkzinho aqui Deixa eu colocar aqui Aí você vai pegar ele e você vai clicar A gente vai colar porque a gente já tem colado Que a gente não pode pegar na descrição que ainda tá enviando Mas vocês vão pegar lá na descrição E aí vai aparecer isso Você vai esperar um pouquinho E o que vai acontecer? E você vai... Tá, vai aparecer aqui Esse tipo de arquivo pode danificar Isso é tudo mentira porque o Google ele é meio chato Então você vai estar aqui em OK, ó Nesse botão azul aqui, ó Onde tá passando essa bolinha branquíssima Dá um OKzinho E aí você vai baixar Eu já tenho, então vai dizer isso aqui, né Jo? Uhum Vamos... Não, não vamos substituir isso Senão vai sair do bloc Aí você vai fazer o quê? Você vai baixar e aí você vai instalar Você vai lá nos seus downloads É, entendeu? Você vai abrir o seu assim E vai instalar aqui, ó Instalar Eu não vou instalar E aí depois quando der instalado Você vai no seu bloc launcher Que vai estar atualizado E a gente vai deixar na descrição O bloc launcher Não deixou no outro Porque a gente é muito besta É Ah... Quero conhecer Você vai aqui nessa chavezinha do seu bloc Você dá um clique E vai em launcher options Options Que é Minecraft launch e options Aí depois você vai no... Manege addons Isso aí, né? Manege addons Isso, aí você vai estar esse... Aí vai ter esse aqui Você vai dar disable E enable de novo Pra não dar erro Você pode também desligar e ligar Porque pode dar algum erro Você vai voltar Vai voltar Não vai aplicar em mais nada Vai voltar Agora vamos mostrar pra eles Cala a boca Ai, calma Aí você vai esperar aparecer a tela Você vai jogar Se você tiver um mundo Você joga nele Vou jogar no mundinho de João online Só que não tem RederPill Beleza Tô muito quanto? É, porque não tá no criativo Beleza Se você tiver um mundo no criativo Você bota Se você não tiver problema seu Nossa Tira Tira, tira Caraca, mano Aí você vai no... Cria o mundo Nosso... Aí você vai dar Ah, não achei, velho Não é aqui Coloca, não Você vai vir nessa sementinha aqui Você vai baixar até o finalzão E aí vai ter a EnderPill EnderPill E essa câmera Se você clicar nela Ó, você vai colocar E se você clicar nesse botãozinho aqui embaixo Ai, merda Vai bugar o Block Launcher Buga o seu Block Launcher Beleza Ah, mano Bugou Tá vendo? Bugou o Block Launcher Tá vendo, galerinha? Não clique A gente vai mostrar a EnderPill agora É, mas a gente já mostrou Não, a gente vai mostrar, tipo Tá Tipo, mas... Vamos mostrar de novo a EnderPill Que EnderPill é bonitinho Eu gosto de EnderPill Bom, Ana É a irmã de João Ela vai estar criando o canal Fala aí, Ana E essa... Oi, galerinha aqui Fala, Ana Fala Oi, galerinha aqui Fala, Ana E essa aí é a entrinha dela E galera, como você pode ver A EnderPill vai muito longe Eu não sei porquê Mas é isso, galera Eu acho que você tá gostado Pera aí Será que tem como fazer a EnderPill? Não, não tem como fazer, véi Sério que não tem como fazer a EnderPill? Deixa eu pegar uma corte em talent Aí você tem que matar a EnderPill, eu acho Pra derrubar a EnderPill, né, galera? Mas é isso Espero que você já tenha gostado Se você gostou Deixa o like Se inscreve no canal Que vai ter na descrição E é nóis, galera Se você gostou Feita Se você gostou Valeu Falou E... Vamos Tchau Tchau, Ana Fala